10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça, nó que fechou o quadrado É, o, criminal creme Que tu fazer, vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem, mas caiu Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brabo Então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só que deixa meu legado Que quando a Maria nasce Mesmo é falácia, o pai ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Escarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra E tudo é de fato o que parece ser o que você pensa que é Puta, leva de ralo Falsa, amigo, usufrui e depois mete o pé Norte, Marala Manda buscar o que Norte é na loja Então puxa a relíquia Vê se menor não tá sempre na moda Loser, de Timmy Cajós Tá que eu vulgo nas costas Na street é firme, é só tu pesquisar Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Ele te, ele te, ele te, ele